Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do unicodono.com.br, falando sobre veículos blindados. Estamos aqui na fábrica da Combat Armor Defense, em São Paulo, com o nosso amigo Yohanan. Tudo bem, Yohanan? Tudo bem, como vai, Rogério? Diretor corporativo da Combat Armor. E, para nossa surpresa, nós já visitamos a fábrica, muita tecnologia envolvida com a Combat Armor Defense. Fala um pouquinho desse histórico da Combat Armor Defense agora no Brasil. Cara, é com muita alegria, né? A Combat vem trazendo alta tecnologia, uma blindagem com uma característica diferente de proteção. E a Combat traz com ela uma proteção que é chamada hoje de blindagem 360 graus. Nível 3A. Nível 3A. Nossa expertise vem também do nível 3, do nível B7. Nós blindamos durante muito tempo fora do Brasil, no Oriente Médio. Então, nós trouxemos agora, para o nível 3A, essa proteção, essa diferença. Aquilo que vocês aprenderam lá fora, no campo de batalha, trazendo para o público... Para o conforto do brasileiro. E, pelo que nós estamos vendo aqui, muita tecnologia na fábrica, equipamentos ultramodernos. E a tendência é a expansão. Nós queremos mostrar para as empresas que tem uma capacitação de análise maior do que o usuário final. Entendi. O usuário final, muitas vezes, não sabe. O produto é bom, o vidro é bom. Agora, as corporações têm área de segurança, têm área de transporte, têm área de compras. E esse conjunto tem um poder de análise melhor. Já tivemos consultas aí no nosso canal, mas, Blinda Caminhão, como é que está a Combat Armor com relação a caminhão? Nós vemos quase todo dia caminhoneiros aí sofrendo, grandes empresários perdendo as suas cargas. E nossa engenharia já tem estudado isso também. Então, você que é transportadora, você que é um empresário desta área, pode nos procurar. Vamos sentar juntos, vamos mostrar os projetos que nós já temos. Nós queremos que o seu funcionário esteja protegido e a sua carga também. Qualquer produto que você vai adquirir da Combat, você vai aprender a usar esse produto. Então, você tem treinamento, você tem manuseio, o que fazer em algumas situações. Tudo isso é passado por nós para que você, a sua família, saiba como usar um produto. Porque é um produto diferenciado, né? Então, você aí que está ouvindo esse vídeo, que é empresário, que é executivo, nos procure. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos com as nossas fábricas abertas. Nós queremos mostrar essa tecnologia que temos falado aqui na nossa conversa. Mostrar os nossos produtos e fazer com que você sinta a tranquilidade de mandar os seus carros para nós. Sim, legal. Vamos falar muito de veículos blindados no nosso canal. Quero agradecer aqui ao Johanan. Obrigado. Obrigado, Rogério. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.